Música Meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, como vocês viram aí, a gente comprou uma piscina de bolinha pra Laurinha, entendeu? O cara veio entregar e eu falei pro meu tio sair com a Laurinha Por quê? Porque a gente quer fazer uma surpresa pra Laurinha Eu quero ver a reação dela, ela já tá chegando, meus amores Eu quero ver a reação dela quando vê a piscina de bolinha dela Gente, a Laurinha ama a piscina de bolinha Ela não pode ver no shopping que ela quer se jogar E a gente quer ver a reação dela agora Cadê a Laurinha? Vamos lá, Pia Cadê a Laurinha? Piscina de bolinha, Pia É, filha É pra você É, Pia, é sua piscina de bolinha É, Pia Você gostou, amor? É sua piscina de bolinha, Pia Pula, Pia Pula, Pia Isso é um piscina de bolinha É, é, Pia Gente, olha a alegria que deu É, pula, Pia, pula Pula Pula, Pia É pra você, Pia É, piscina de bolinha, Pia Meus amores A gente acabou de almoçar agora Eu acabei de limpar aqui a pia de novo O Reginaldo saiu com a Laurinha Foi passear com ela Pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês aqui na parte da tarde Agora, gente, eu quero tá gravando pra vocês Um vídeo de organização aqui na minha cozinha Por isso eu chamei a Ju Ela já tá aqui Ela vai gravar comigo hoje Mas antes, meus amores Eu quero falar pra vocês Que vocês pediram muito pra ela vir me ajudar aqui na organização da minha cozinha Vocês foram lá no canal dela Vocês comentaram muito pra Ju Falaram Ju, vai lá ajudar a Anny na cozinha dela Na cozinha nova, né, gente? Quem lembra? Que eu perguntei pra vocês E vocês foram lá E outra coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, gente Que vocês podem perguntar Mas, Anny, você não sabe arrumar a sua cozinha Vocês não sabem organizar a sua cozinha Gente, eu quero deixar bem claro Que arrumar a cozinha é muito diferente de organizar a cozinha, gente Eu sei arrumar a minha cozinha Qualquer um sabe arrumar a cozinha aí do jeito Eu arrumo do meu jeito, meus amores Eu arrumo aqui tudo do meu jeito Só que o que eu quero de verdade, meus amores É entender um pouquinho de organização, meus amores Que é uma coisa séria Eu quero entender Eu quero poder arrumar direitinho o meu armário Eu quero poder organizar pra mim conseguir um pouquinho mais de espaço Gente, eu quero deixar tudo perfeitinho Então, gente, eu tô aqui com a Ju Pode vir ajudar o pessoal Vocês já conhecem a Ju, né? Gente, eu queria falar pra vocês Que o canal da Ju Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você tá conhecendo Pra você tá se inscrevendo Lá no canal dela você vai encontrar tudo sobre organização e planejamento, hein, meus amores E antes de eu perguntar pra ela por onde a gente vai começar Eu vou passar o celular pro marido dela que tá aqui atrás O Ricardo Ele vai ser nosso câmera-man por um dia, tá bom, gente? Então eu vou virar a câmera aqui e vou passar pra ele Então, Ju, fala pra gente por onde você vai começar Qual vai ser a dica, por onde a gente vai começar Tá, primeiro eu preciso entender como que é a cozinha Como é o teu jeito de arrumar, de organizar Então vamos começar pelo básico Que é onde que tu guarda as coisas Panela, onde que você guarda? Panela eu deixo aqui, dá até medo de abrir Porque o espaço é pequeno E aí ficou tudo muito lá no ar em cima É, armário A mais alta é boa a gente colocar Mas que a gente não usa muito Então panela é uma coisa que no dia a dia a gente usa direto Então a gente vai já começar Então por essa área descendo Pra vir algum armário de baixo Onde que a gente pode colocar Que fica mais fácil de acessar O grande problema de toda a dona de casa É conseguir organizar os plásticos Onde estão esses plásticos? Aqui E olha a confusão dos poraches Olha a confusão A gente vai ter que dar um jeito nisso também Porque não tá difícil de achar as coisas assim Tem que revirar mais ainda pra achar Tá mesmo Então vamos dar um jeito nisso Então, bora começar então Começar A gente vai ter que ver O primeiro problema que a Juliana achou É nas panelas Que vocês viram há um plano de panela que ela vem E ela já arrumou o lugar delas Já organizou direitinho E ela vai mostrar pra vocês E dando dicas ainda Então pessoal A dica aqui na área das panelas É fazer isso daqui Empilhar elas Usando a própria tampa Então você vira ela E usa pra apoio Pra colocar as outras panelas Então se ficar firme Você vê que não vai cair Que tá tudo certo Você ganha mais espaço E aqui a gente conseguiu Colocar todas as panelas Então aqui a gente aproveitou também Pra colocar junto O que ela vai usar pro café Então tem a leiteira Tem o suporte pro filtro de café E a gente aproveitou também Pra colocar aqui junto Que tem tudo a ver com panela Essa tábua, né? Pra cortar os alimentos Então já fica tudo aqui pertinho Ralador Então tudo que ela for usar Pra isso já tá tudo No mesmo lugar organizado E até sobrou espaço Então gente E aqui nessa gaveta Como vocês lembram Era onde eu guardava os potes de plástico E aí a Juliana passou pra cá Então no caso aqui da Anne Como ela tem bastante espaço A gente conseguiu guardar Os potes dos que não estão na geladeira Aqui todos eles com tampa Então a gente tirou Os que não estavam com tampa Que ela não queria mais Colocou todos eles aqui E também outras coisas Então tem os potinhos da Laurinha Que também são plástico Escorredor E algumas outras coisas Que ela usa no preparo da comida E aí meus amores Nessa gaveta Onde ela colocou os potes de plástico Estava o meu grill E estavam as minhas travessas de vidro E aí ela colocou aqui Onde estavam as panelas Gente Aí aqui em cima A gente colocou essas coisas Porque elas não são usadas com frequência No caso desses potes aqui O que ela usa com frequência Ela consegue pegar Tá mais fácil Não tá tão De fio Tão propício pra cair, né? Meus amores Eu vou mostrar pra vocês agora Um tour completo Pelo meu armário da cozinha Pra vocês entenderem direitinho Aonde eu guardo cada coisa E pra vocês verem Aonde o Juliano organizou Cada coisinha Gente Eu aprendi cada dica Que vocês vão ver Aqui então Eu quero mostrar pra vocês Que fica os alimentos Como vocês viram E ela organizou direitinho Aqui ficou esse espaço Pra me colocar Quando a gente fazer despesa Fazer compra do mês Então continuando o tour pra vocês Eu quero mostrar Que aqui nessa parte de cima, gente Eu guardo Do escorredor de louça E o escorredor de talheres Por quê? Eu só coloco aqui, gente Quando o escorredor já tá bem sequinho Então não corre perigo De molhar o meu móvel nada E eu também só guardo Quando vem alguma visita Ou quando eu quero deixar A pia bonitinha desse jeito E aí então fica só isso aqui Aqui nessa parte Como a gente já mostrou pra vocês Vai ficar o meu grill E as minhas travessas de vidro E aqui nessa parte de baixo, gente Por enquanto Só tem algumas xícaras E alguns copinhos ali Essa parte aqui, gente É mais pra enfeite, né No armário E eu pretendo colocar Algumas taças Algumas coisas mais bonitas aqui Que eu vou comprar ainda Então quando eu comprar Eu mostro pra vocês O que que eu vou colocar Aqui nessa parte Aqui então Nessa parte aqui de cima Ficou os pratos E os copos, né Tá a jarra também E aí agora então, gente Eu quero ir pra vocês Pra esse lado aqui Onde eu vou mostrar As minhas gavetas Então, Ricardo Aproxima aqui Pode aproximar um pouquinho Aqui na minha primeira gaveta, gente Tá os talheres Tá tudo separadinho Aqui desse lado A Ju colocou Os talheres aqui As colheres que eu mais uso Pra fazer a comida Aí depois Tá tudo separadinho aqui Por categoria E esse lado aqui É que eu não uso muito Eu uso só de vez em quando Então ficou ali, tá bom? Aí aqui na gaveta de baixo Costumo guardar As vasilhas Que estão com alimento Assim, em vasilhas mesmo Aí a Ju Deu uma organizada aqui E aí ficou assim Tem sal grosso Tem gente Tem farofa Tem fubá Tudo separadinho Aqui tem café Açúcar E aqui Tá separadinho Meus temperos Gente, por enquanto Esses temperos estão aqui Porque eu vou organizar ainda Eu quero deixar eles Tudo em potes iguais Então quando ele estiver Mais organizado Eu vou colocar na outra parte Aí aqui tem suco Tem chá Tá tudo bonitinho Nesta última gaveta aqui Que é a gaveta maior Gente, eu coloco as coisas Pro café da manhã Aqui nessa parte Eu guardo leite Tem adoçante Açúcar Gente, tem lescal Tem o mingau da Laurinha Tem todas as coisas Que eu uso assim Pra tomar café E também as coisas Que a gente comprar assim De despesa Que não coberna A parte de cima Eu posso colocar aqui também Tá bom? Aí aqui nessa parte Aqui debaixo da pira Mas eu estou guardando Somente pano de prato Tá bom? Por enquanto Só tem isso Porque tem bastante espaço Eu não tenho nada Pra guardar então ainda Aí só tá com pano de prato Tá bom? E aqui Como vocês já viram também A gente colocou as panelas Ela organizou direitinho Todas as panelas Como ela já explicou pra vocês E aí por último, gente É esta última gaveta aqui Que tá as vasilhas de plástico Também tudo bem organizadinho Ela só acrescentou aqui O copinho da Laurinha Que tava perdido No meio do armário Ela colocou aqui também E aí tá tudo organizadinho Então é isso meus amores Eu queria falar pra vocês Que eu amei fazer esse vídeo Pra vocês Esse vídeo de dicas Eu amei também Receber essas dicas De organização E se você gosta Desse tipo de vídeo E você gostou desse vídeo Eu vou deixar o link Do canal da Ju Aqui na descrição Do vídeo pra vocês Tá bom? Então eu quero aproveitar E convidar vocês Pra irem até o meu canal Lá tem muita dica De organização Dica de limpeza Pra casa Eu também faço vlog Falo de planejamento Então vai lá Se inscrever Assistir os vídeos E também vai lá Nas minhas redes sociais A Ana vai deixar aqui Pra vocês Tudo na descrição do vídeo Tá bom, gente? Meus amores Assim que eu acabei De organizar o armário Junto com a Ju Eu liguei pro Reginaldo Falei que eu já tinha acabado Que ele poderia vir embora Aí ele veio Eu dei uma má pra Laurinha Ela dormiu Ela tá ali quietinha Tá muito frio, gente Desfrutou muito agora Aqui na parte da noite A Cissa tá aqui Ela tá aqui também E, gente O Reginaldo Ele chegou Reclamando com muita dor Na cabeça E dor na nuca Aí eu já pensei Deve ser a pressão dele Porque, gente Ele tem problema De pressão alta Então ele toma remédio Que é o remédio de pressão Que é o inalapril Não sei se vocês conhecem É o remédio inalapril Pra baixar a pressão E aí eu fui lá Ele pegou e deitou Lá em cima Porque ele disse que não tá bem Ele deitou Se cobriu todo lá, né? Aí eu fui lá Agora eu medi a pressão dele Pra ver como que tava Fui lá e medi a pressão dele Gente, tá 18 por 10, meus amores Tá muito alta a pressão dele E aí eu peguei E já dei o remédio de pressão dele Que é esse inalapril Que eu falei pra vocês Eu acabei de dar E aí eu vou esperar Mais umas Aí eu vou esperar Mais ou menos Mais meia hora Eu vou medir de novo Se continuar alta, gente E a pressão dele não abaixar Eu vou levar ele no médico Mesmo que ele não queira Porque ele é muito teimoso E ele não aceita ir no médico Mas, mesmo assim Eu vou teimar E eu vou levar ele no médico Ele vai no médico à força Porque com pressão A gente não pode se brincar, né? Oi, meus amores Tudo bom com vocês? Meus amores Não liguem minha cara, não Entendeu? Porque eu não tô muito bem Entendeu? Mas Já tomei o remédio de pressão Se Deus quiser Eu vou melhorar Meus amores Olha só Gente, não tem coisa melhor na vida Do que ver isso aí, ó A felicidade Da minha princesa E gente, ela gosta tanto Ela gosta tanto De piscina de bolinha E a gente comprou Essa piscina aí, ó E só Vocês viram a felicidade No olhar dela Ela brincando Tudo Olha lá E, gente Não tem coisa Melhor no mundo Entendeu? E meus amores Eu tenho uma notícia aí Pra dar pra vocês Que não é Não é muito boa Entendeu? É, pra mim Não é muito boa Entendeu? Que é É o seguinte Meu irmão Ele tá indo embora Quarta-feira Tá indo embora Voltando pra rancharia Hoje é segunda-feira E Antes de vocês Falar aí Meus amores Perguntar O porquê De nada Que ele tá indo embora Meus amores Ele Ele Lembra que eu falei pra vocês Que Não é só Não é só a gente Que lê comentário O Igor também lê comentário Tudo E eu acho que abalou Aquele Aquele vídeo lá Que eu falei Que Que Minha avó Minha mãe E o meu tio Tava vindo morar pra cá E ele leu os comentários Tudo E Tá indo embora Esse Esse barbudo aí Esse barbudão Tem alguma coisa pra falar? Chega aqui no No claro aqui Os pessoal que gosta de você também Aí dá um Um salve aí Beleza Então Me agradece Só agradecer né Agradecer pela hospedagem Agradecer Oxê Nós estamos juntos Qualquer Agradecer Você e a Anny Pelo Tempo que eu passei aí E Agora Vamos Vamos seguir a vida né Vamos tentar Dar uma reviravolta Infelizmente Aqueles comentários Baquiou bastante Mas eu já falei Eu falei pra ele gente Falei pra ele Pra não ligar Entendeu? Porque tipo A vida é assim Entendeu? Uma coisa que Que eu e a Anny Aprendemos Que tipo Nem Jesus agradou a todos Entendeu? E quem que é nós Pra agradar? E pô Só quem Quem que acompanha Acompanha a gente Desde o começo Acompanha a nossa trajetória Nossa vida Um pouco no YouTube Assim É Sabe o tanto que a gente Ralou pra estar aqui Não foi fácil Hoje eu ajudo ele Ajudo meu tio Ajudo minha mãe Só que quem sabe Quem tá aí no canal Há muito tempo Sabe que quando a Anny Tava grávida A gente foi morar aqui A gente foi morar aqui Na casa da minha mãe Entendeu? Eu morava num quartinho Meus amores Entendeu? Porque eu tava passando Uma dificuldade financeira E eu tava fazendo uns bicos Lá em rancharia E eu morava num quartinho A Anny grávida E depois a Anny ganhou A gente ganhou a Laurinha Ficamos no quartinho Lá na casa da minha mãe Então Tipo assim As pessoas veem hoje em dia A gente com carro Veem a gente comprando um sofá Veem a gente reformando a cozinha Só que As pessoas só viam esses vídeos As pessoas não veem Que a gente chegou nessa casa Dormia no colchão Dormia no chão Entendeu? Então pô É isso que eu fico A gente fica chateado Porque Muita gente Chega no canal E viu só alguns vídeos A gente comprando A gente conquistando as coisas Só que não viu que Não era assim antigamente As pessoas tem o livro Mas só leem a capa Não leem o restante Das páginas E é isso que a gente fica Muito chateado Mas É a vida A gente coloca Deus Na frente em tudo A gente sempre Procura Deixar na mão de Deus Entendeu? Porque Deus vê tudo Deus Tem a hora certa Pra Pra mostrar Pra as pessoas E é isso Meus amores Tô triste Não só eu Como Meu tio A minha mãe aqui Tá triste também Que ele tá indo embora Mas Mas é isso É a vida Né? Mas sabe Que precisar Contar aí Ele tá aqui Que eu sou irmão dele Entendeu? É alô Fala alô Fala alô Alô? Alô? Tchau gente Tchau gente